Música Muito bom dia caros colegas jornalistas! É com muita satisfação que nos reunimos aqui para mais um lançamento de ônibus da marca Mercedes-Benz. Hoje eu apresento para vocês o nosso mais novo chassi, o O500R Super Padron 4x2 de 14 metros, desenvolvido para aplicação urbana, sendo o maior na categoria com 19.6 toneladas de PBT. Com todo o conforto e segurança da nossa consagrada linha O500, esse novo ônibus é indicado para sistemas de transporte que utilizam corredores e faixas exclusivas, servindo como intermediário entre um padrão 4x2 de 13 metros e um articulado de 18 metros, ampliando ainda mais a nossa linha de ônibus no país. Como vocês sabem, a Mercedes-Benz líder de inovação tem a preocupação de honrar o compromisso com o cliente e em ouvir suas demandas para atendê-los conforme as suas necessidades. Por isso, o O500R Super Padron chega no melhor momento, visando fornecer às empresas do segmento urbano um modelo que possa operar nos horários de pico e tripico, otimizando custos operacionais, que é extremamente importante. Mas esses e outros detalhes eu vou discutir daqui a pouco com vocês. Agora gostaria de convidá-los a pegar carona comigo e com o Brandão, que vai falar um pouco mais de todas as novidades do layout do nosso mais novo ônibus. Olá pessoal, agora nós vamos falar um pouco das vantagens que o layout do novo O500R Super Padrão traz ao mercado. Com piso alto, esse ônibus pode receber até cinco portas na carroceria, três à direita, dando acesso pela calçada com degraus, e duas à esquerda, dando acesso pelos corredores, atendendo a altura das plataformas de embarque. Além disso, inicialmente, os clientes também podem escolher três versões de configuração interna para melhor atender o transporte de sua cidade. As de 14 metros, que podem comportar 95 ou 90 passageiros, além do motorista, e a de 13,6 metros, que tem capacidade para 100 passageiros. Eu fui pensando neles em promover mais acessibilidade no embarque e desembarque, que é o nosso super padrão, sai de fábrica com o sistema de ajeulhamento da suspensão, além da menor altura do primeiro degrau, comparada aos ônibus com suspensão metálica. Outro ponto é que, com a posição do motor na traseira, a área de balanço dianteiro do ônibus aumenta, facilitando o acesso, e passa a produzir menos ruído, proporcionando melhor conforto para os motoristas. Também não podemos esquecer que as alturas dos assentos sobre as caixas de rodas são mais baixas, o que facilita o acesso do passageiro. E agora, o nosso engenheiro Hélio Ribeiro vai contar para vocês os detalhes e diferenciais do novo chassi de ônibus O500R Super Padrão. Super Padrão É o maior chassi da categoria, sendo um 4x2, pois pode levar uma carroceria até 14 metros. Comparado com os atuais chassis de 15 metros, que possui o motor dianteiro, ele pode levar a mesma capacidade de passageiros, com um grande diferencial, com um eixo a menos, pois o 4x2 não precisa do eixo direcional, reduzindo assim a complexidade e a manutenção. Os superarticulados Mercedes-Benz são reconhecidos no mercado como superconfortáveis. Não seria diferente para o O514 metros, com duas bolsas na suspensão dianteira e quatro bolsas a ar na suspensão traseira, trazendo um grande conforto, além de ter uma melhor acessibilidade no piso e também atender a altura da rampa de acesso com 920 milímetros. E nesse chassi 1830, ele vem motorizado com motor OM 926, mais uma caixa ZF EcoLife AP 1200, com seis marchas, e acoplado de série com o retarder. Falando um pouquinho desse motor, é o maior da categoria comparado com os 15 metros, com 310 cavalos e 1.200 Nm de torque. Falando um pouquinho do câmbio, com uma caixa ZF EcoLife automático, e que ele vem também integrado com o retarder, aumentando a segurança, o conforto, e também a confiança do motorista na hora de dirigir essa máquina. Mercedes-Benz, a gente ouve, a gente entende e a gente oferece a melhor solução. Mercedes-Benz, a gente ouve, 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 a gente ouve,